E aí galera, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer e ser bem-vindo para mais um vídeo. Por que eu tô com um fundinho de estrelas aqui? Porque hoje o vídeo aleatório é diferente. Isso aqui é um agradecimento especial e avisando que vai ter a live, pois vocês chegaram a mais de 100 inscritos. Eu fiz o vídeo avisando sobre a live e agora ela vai ter. Se chegasse antes do aniversário. Vocês bateram bem pertinho, porque segunda já era meu aniversário. Já é, ainda vai ser meu aniversário. Eu vou mostrar lá quantos inscritos tá meu canal. Galera, 105 inscritos nos vídeos aqui. 105 inscritos, eu nunca imaginei que eu ia estar chegando a mais de 100 inscritos. Nunca imaginei. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Quem se inscreveu aí. Quem deu o like nos meus vídeos. Muito obrigado. Então gente, até o próximo vídeo. Falou e fui!